Tipo, o jogo agora a gente perdeu, mas eu não morri nenhuma. Não vai poder falar nada. Ó, ele tá aqui em cima já. Tô vendo um outro lá. O Márcio já morreu. Eu tô aqui nas duas. Um silo aqui. É, veio com essa merda. Um tiro só. É, eu vi. Ele me matou com merda de status charge e de repente caiu pra trás do corpo parado. Estático. Ele vai vir aqui, cara. Com quase certeza. Tem alguém lá em cima da... Eu caí lá de cima essa merda. Tem alguém naquela janelinha, sabe, no deck? Tô vendo. Ele tá aqui, ó. Ele tá com três status charge. Mata ele pra mim aqui. Eu não consigo matar ele com essa arma que eu tenho. Meu Deus, cara. Errei todos os tiros, cara. Matei ele... Não foi ele. Eu errei todos os tiros, cara. Ele tá aqui embaixo, né? Ele vem me buscar, cara. Ele tá aqui dentro. Ele tá me buscando. Aqui dentro. Tá aqui dentro. Eu saí fugindo com o cu acerto. Eu não tô vendo ele. Achei. Ele tá distraído atirando em mim. Ah, errei. Os dois tiros desse... Tô indo aqui na doma. É bom que ele faz questão de vir, né, cara? Tem robô aqui. Perto da doma. Olha, tem robô errado. Escolhi o robô errado. Tem um monte de gente aqui na doma, cara. Mais ou menos. Mais ou menos. No meu pé tem dois aqui atrás. Meuuu! Tu viu? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Fazer robô também agora. Tô com 10 segundos, ó. Foi legal o que eu fiz ali, cara. Tem um cara na doma. Tem um cara em cima da doma. Não consigo matar ele. Não consigo matar ele. Tem uns 10 segundos. Na doma tem... Muita granada na minha cara. Aqui na doma tem muita gente, cara. Inclusive o time. Tem dois aqui na doma. Eu não consigo matar ele. Não tô com arma apropriada. Tem dois ainda aqui. Onde é que ele tá, cara? Não dá, cara. Tem um time aqui que não sai de perto de mim, cara. Errei todos os filhos de novo. Até agora eu peguei. Tem que fugir do time. Tô fugindo do time. Tem alguém aqui dentro, de acordo com o meu radar. Dois. Um eu matei. Outro tá aqui dentro. Aqui, aqui nessa porta aqui. Peguei. Puta, cara. Errei seis socos. Tem dois aqui na minha frente. Aqui dentro dessa casa aqui, ó. Um. Outro tá aqui dentro. Espectra me matou. Tava tentando fugir. Matei o cara e tinha Espectra nas costas. Fica perto de mim que eu te dou todas as dicas, cara. Só acho dois em dois. Eu tô... Eu tô com o robô certo agora. Tem um robô aqui na torre? Tem. Ah, é o... E tem um carinha também. Ah, tem muito time. Ai, tem muito time. Meu Deus, como quero passar e não consigo. Tem ele aqui. Tem um carinha também. Aqui na doma, ó. Dois costas. Notam. Não, é do time. Aqui ó. Lá em cima. Eu vi. Tem 2, 3 aqui Em cima da doma, bem lá em cima Ai, merda, explosão nuclear Não percebi, cara Que merda, cara Tô aqui em cima O cara tá lá em cima da doma ainda, né? Pronto O pessoal agora O cara O cara O cara O cara O cara Ah, conseguiu fugir Deu pra incomodar bem legalzinho Mas não deu pra fazer muita coisa como eu queria, não